Para nós que estamos à frente do Conselho de Leigos da nossa Arquidiocese de Uberaba, o grande objetivo nosso é motivar os leigos. E a gente sabe que a motivação dos leigos depende muito da motivação dos padres. Então a vinda do Dom Severino para nós é um presente de Deus, um pedido do Conselho de Leigos, justamente para que ele viesse mostrar aos nossos padres como que é essa caminhada do leigo no Brasil, a necessidade do apoio dos padres na formação, na participação, na abertura das paróquias, das comunidades, para que os leigos participem. Então o Dom Severino para nós é a presença desse novo ar, dessa nova abertura que nós queremos que a nossa Arquidiocese, o clero, dê aos nossos leigos. Então isso é o que nos motiva a estar aqui. E estamos cheios de alegria, sim, porque a gente sabe das dificuldades de um trabalho onde há necessidade de envolver os leigos. E a nossa Arquidiocese vem de uma caminhada, graças a Deus, de muita abertura dos últimos anos para cá. E nós temos o Conselho de Leigos, que nasceu em 2013, que tem tido a sua participação principalmente neste ano do Laicato. Então para nós é uma alegria, para um momento de ânimo, de esperança também, de que daqui para frente, com a participação, com o ano do Laicato, com a abertura dos padres, com o apoio de toda a nossa Arquidiocese, conseguiríamos sim dar muitos passos nessa abertura e na participação dos leigos.